Um certo homem tinha uma das piores doenças da época. Quem adquiria aquela doença vivia isolado. E este problema deste homem era quase que impossível. Na verdade era impossível. Até que um dia passava um homem. Aquele homem que passava parecia a solução daquele homem. Mas ele olhava para si e via que a coisa era séria. Mas ele não desistiu. Chegou aos pés daquele homem. Aquele homem era Jesus. Ele então pediu a cura. Ele não desistiu. Sabe, há muitos anos ninguém havia pegado naquele homem. Mas este homem ao tocar. Aquele homem escondia suas enfermidades. A sua doença estava... Aos olhos de todos. Mas aos olhos de Jesus. O milagre começou a acontecer. O milagre aconteceu. Você está vendo este vídeo. Talvez esteja com uma doença incurável. Talvez esteja com um problema que ninguém poderia resolver. Mas Jesus está do teu lado neste momento. E diz para você. Acredite no meu milagre. Eu estou aqui hoje através deste vídeo para trazer um grande milagre para você. Você acredita em milagres? Se você acredita, então compartilhe este vídeo com mais dez grupos. Quem sabe, através da tua fé e através de transmitir esta mensagem, Jesus Cristo possa te dar o teu milagre. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser.